A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. O navegador. Apresentação Alvier José. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa O Navegador pela Nova Era TV e a minha convidada hoje é a oncologista, a doutora, vai ter assunto muito interessante porque ela sempre tem novidades. Eu volto em dois minutinhos até já. A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salon Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade. Com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus. 1741 Conta Dinheiro. Fone 98435 5407 ou 3380 8772. O Salon Mademoiselle Beauty Salon é um grande 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 Apresentação, Alvir José. Beleza, estamos de volta. Você viu a abertura? É o que ficou? Essa maravilhosa, essa clínica anime, já ouviu falar? Há 10 anos em lives, Alvira. 10 anos. Há 10 anos a anime, uma clínica de oncologia, onde a gente cresceu muito nesses anos. Estamos muito felizes em poder contribuir com a saúde da região serrana, sabe? De Santa Catarina. Na anime, então, a gente faz pesquisa em oncologia. Nós somos destaque no Brasil e no mundo na área de pesquisa, onde a gente pode fornecer tratamentos gratuitos para a população, sabe, Alvira? Então, além da pesquisa, a gente faz o diagnóstico do câncer e faz o tratamento do câncer, sabe? E dentro do tratamento do câncer, além da quimioterapia, da imunoterapia, entra também os cuidados paliativos. Estamos lá na clínica com uma equipe multidisciplinar que faz esse trabalho fantástico, Alvira, de cuidados paliativos, do acolhimento integral do ser humano, sabe? Isso é um diferencial, Alvira. Você, como paciente oncológico, eu acho que você pode dar um depoimento para nós sobre isso, de conviver com o câncer, com qualidade. Isso é cuidados paliativos, Alvira. Verdade, né? Ali eu sou o teu paciente, e eu fui entrevistado pela BAIT, pessoal, que coisa maravilhosa, foi uma coisa muito bacana. E, realmente, você falou tudo, a maneira como somos atendidos, você e toda a equipe, até o reiki que eu recebi, que é uma delícia. Aliás, eu sou reikiano também, né? E foi muito gostoso receber. E a clínica oportuniza isso também, e recebe com amor, com esse carinho. Olha essa energia maravilhosa que tem a BAIT, só pode, né? E a equipe da Ânime não tem explicação, todos, né? Eu não vou nem se querer citar, não, porque são tantos. Só um caloroso abraço para todos, carinhoso, porque são realmente pessoal incrível. E esse trabalho maravilhoso, são 10 anos que você fez, muito bem citou, né, Maite? Essa pandemia, ela veio para nós ficarmos mais distanciados, mas de coração a gente está perto, né? A tecnologia veio para nos unir também, né, Lavi? Nos unir de coração, de alma, de espírito. Então, a distância física, parece que, assim, parece que falta, às vezes, um abraço caloroso, mas a gente consegue, mesmo longe, estar sentindo aqui a vibração do outro, né, Lavi? Isso é muito bom, é muito importante esse entendimento, essa compreensão das pessoas, sabe, Lavi? Que eu vejo que as pessoas reclamam muito. Ai, eu não aguento mais, eu quero aglomerar. Gente, é um momento de introspecção, sabe? É olhar para dentro, Lavi. É ver o que realmente importa, sabe? O contato físico é importante, mas não é fundamental e essencial, Lavi. É um momento que a gente precisa de afastamento físico, e ainda vamos precisar fazer um esforço nesse ano de 2021, Lavi. Até 70% da população for vacinada, a gente vai ter que continuar assim, Lavi. Sim. E é muito mágica essa tecnologia, né? É. Tem que imaginar que hoje eu estou com o estúdio totalmente montado em casa, você aí no seu consultório, nós batendo esse papo gostoso, e você falou uma coisa muito importante, Maite, a necessidade desse afastamento, mas nos faz refletir até como importante, como é valoroso ter o contato, sim, o é. Mas agora, na distância, mas nos aproxima de uma outra forma, e nós passamos a ter um novo olhar para as pessoas de uma forma diferente, não é pelo contato físico, mas aquilo que você pode captar pelo olhar da pessoa através de uma câmera, pela tecnologia que nos oportuniza isso, e você sentir que aquela pessoa tem uma energia boa, está te transmitindo alguma coisa de positivo, e nós reavaliarmos os nossos valores, não é, Maite? Reavaliar quem somos, o que nós estamos fazendo desse mundinho, qual é a nossa responsabilidade nessa caminhada, e quão importante é estarmos junto com as pessoas, mesmo distantes fisicamente, mas juntos em pensamento, e no mesmo propósito, e fazer com que possamos ter uma evolução com mais amplitude, com mais nitidez dos nossos valores interiores, não é só o exterior que é importante, não é, Maite? É verdade. Você já fala, Juliana Adeliz Machado, doutora Maite, ser humano incrível, iluminada por Deus, gratidão por tudo, e o doutor Pedro, obrigado pelo carinho de sempre, puxa vida, e a Rosa Silva dando boa noite, é uma delícia, não é, ouvir isso aí, é uma participação, muito importante, não é, Maite? É verdade. Então, para nós, o nosso trabalho, sabe, Lávir, como oncologista, como clínica de oncologia, é um trabalho, assim, bem cansativo e desgastante, mas é tão bom, Lávir, você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, sabe, e às vezes não é o remédio que você prescreve, mas é a atenção que você disponibiliza para aquela pessoa, o tempo, acho que o bem mais precioso que a gente tem, Lávir, a maior riqueza que a gente tem é o tempo, que a gente disponibiliza para as pessoas, sabe, independente se eu estou atendendo, tu sabe que eu dou aula na Uniplac, na Faculdade de Medicina, já há 13 anos, que eu faço atendimento no Hospital Tereza Ramos, no Hospital Público, também há 13 anos, então, independente onde é que eu esteja atendendo, quando a gente está fazendo algo, gente, mesmo se for cozinhando, limpando o chão, lavando a louça, tente estar focado naquilo que você está fazendo, então, mesmo que você tenha muitos problemas, está muito incomodado, foque em uma coisa por vez, então, isso alivia muito a nossa ansiedade, isso faz com que eu chegue no final do dia, Lávir, às vezes eu atendo 40, 50 famílias, porque não é um paciente doente, são as famílias que ficam adoecidas, quando o paciente tem diagnóstico de câncer, e eu chego no final do dia, Lávir, eu estou bem, por quê? Porque eu fico atenta, eu presto atenção, eu me dedico naquele momento integralmente para aquele ser humano que está na minha frente, e aí depois eu foco no outro ser humano, eu foco na minha outra atividade, e é assim, Lávir, a gente consegue manejar a nossa ansiedade, o nosso estresse, a gente diminui as expectativas sobre o amanhã, que a gente sabe, agora com essa pandemia a gente aprendeu muito, que a gente não controla nada, que a gente tem que diminuir os nossos, as nossas expectativas futuras, e pensar no momento presente, então essa é uma dica que eu dou para vocês, até para a prevenção de doenças, porque a própria ansiedade, o próprio estresse, libera substâncias que ficam circulando no nosso corpo, e causa uma inflamação crônica, é cortisol, é adrenalina, são vários hormônios que ficam ali, inflamando nossos órgãos. São os espinhos de alho, né? São os nossos espinhos de alho, né, Maite? E eles acabam, eles vão nos cutucando, vão nos cutucando, e se você não dá um jeito de afastá-los, eles vão te ferindo cada vez mais profundamente. E isso, e suposto, entende-se também que a ação através do mental, e você colocou uma coisa muito importante, eu acho que nós devemos trabalhar isso, você faz um todo um atendimento, chega no final do dia, você cansa, mas tenho certeza de uma coisa que você não faz, não está represado tudo isso, essas energias dentro de você, porque você tem condição de fazer a dedicação plena para um momento, para o segundo momento, o terceiro momento, encerrou isso, você simplesmente vai fechar aquela portinhola, pronto, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova etapa, que eu vou me preocupar com outros seres, ou até, de repente, um retorno desses, mas eu estou recuperando as energias para amanhã. Quer dizer, você não vai ficar remoendo o que passou naquele dia, mesmo porque não teria estrutura para suportar isso tudo, né, Maite? Exatamente. E isso serve para todas as pessoas e para todas as profissões, gente. Então, o trabalho é importante, você se dedicar naquilo que você faz, mas ao sair do seu trabalho, fecha a porta. Fecha a porta e agradeça. Fecha a porta, fecha os olhos, pode fazer até um... Eu gosto muito de colocar a mão aqui, sabe, Lovir? E respirar a mão aqui no peito, na frente, e respirar fundo. E agradecer por mais um dia. E agradecer. E chegando em casa, também agradeça. Também seja grato por ter um teto, por ter comida em casa. E assim, Lovir, simplesmente o fato de você agradecer todos os momentos da tua vida. faz com que fique mais leve o teu dia, sabe? E isso é algo que esse ano de 2021, agora a gente saiu do janeiro branco, o mês de consenização da saúde mental. Esse janeiro branco, ele tem que estar dentro do nosso dia, todos os dias, temos que lembrar da nossa saúde mental, Lovir. Beleza, chegamos ao intervalo do programa. Eu volto em dois minutinhos. Até já. O Navegador. Apresentação, Lovir José. A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Saloon Mademoiselle Beauty Saloon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade. Com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Daumolim Pneus. 1741, conta dinheiro. Fone 98435 5407 ou 3380 8772. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Navegador. Apresentação Alvier José. Então, assim, nós não precisamos ouvir ser fortes o tempo todo. Não precisamos e nem sabemos tudo, tá? Então, é importante descansar, tá? Então, dentro das tuas 24 horas do dia, ache momentos do dia que são as tuas fugas, que são o que te dá prazer, que te dá alegria, que te faz sorrir. Não ris, lembre de coisas, sinta cheiros, tenha um incenso, um perfume, uma flor vivo ali perto de você, que faz você se sentir vivo, que faz você respirar. Não espere quando eu me aposentar, quando as férias chegar, quando a pandemia passar. Esses resgates, essas fugas, gente, tem que ser pequenos momentos. A gente chama de pílulas e gotas de alegria, milhas de alegria durante as tuas 24 horas do dia. Senão, a gente não aguenta, Alvier. É verdade. Verdade. Excelente, assim, de bem-estar, de saúde, de prevenção de câncer. Dia Mundial da? De combate ao câncer. Dia 4 de fevereiro. Então, é mundialmente conhecido como um dia mundial de conscientização e combate ao câncer. Então, Alvier, mês de fevereiro, amanhã, dia 4, e várias campanhas estarão sendo feitas no Brasil e no mundo para a gente criar estratégias, então, de diminuir o aparecimento do câncer. No Brasil, a gente tem o Instituto Nacional do Câncer, Alvier. E quem quiser entrar no site é o inca.gov.br inca, i-n-c-a, inca.gov.br a partir de amanhã, dia 4 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, quem estiver ouvindo a gente no sábado, então, dia 4 de fevereiro, no Inca, já vai estar publicado e diariamente eles vão publicar o desafio 21 dias para a sua saúde. A ideia desse desafio é que por meio, então, de tarefas diárias que vão desde mudanças de atitude, como comer mais verduras e legumes no almoço, até relaxar e agradecer se alcance a melhora da saúde, com a criação de hábitos saudáveis. Então, essa ação, ela faz parte do encerramento do tema Eu Sou, Eu Vou, da União Internacional de Controle do Câncer, que nesses últimos três anos, então, difundiu a concepção de que os indivíduos podem reduzir o impacto do câncer em sua vida e na vida das pessoas que nós amamos e no mundo. Então, todo dia, a partir do dia 4 de fevereiro, o Inca vai estar publicando um desafio saudável para você. E eu vou desafiar também os nossos seguidores, Lauviri, seguidores da Imagem TV, do Lauviri, da Anime, e eu vou postar, então, no Facebook e no Instagram da Anime um desafio diário para vocês. Um desafio que é como se fosse uma dica para cada um de vocês, sabe, Lauviri? Uma dica pequena, como assim, que nem eu falei para vocês, que é a minha dica. Quando eu entro no meu trabalho, eu agradeço. Quando eu saio do meu trabalho, eu agradeço. Quando eu entro dentro de casa, eu agradeço. Então, o hábito de agradecer, ele está dentro de mim toda hora. Isso é algo que alivia a minha ansiedade e o meu estresse. Então, eu vou estar com essa parceria junto com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, e a partir de amanhã, 4 de fevereiro, postando na rede social 21 dias de hábitos saudáveis para vocês todos. Os nossos seguidores. Maravilha! Eu até te proponho o seguinte, você pode, nós podemos fazer uma entradinha rapidinha, diária, diária aqui, vou escolher o horário e você bate, ó, a dica de hoje. Vamos ver, dependendo do horário, tem que ser o melhor horário para você, eu estou disponível sempre, então vou ver o melhor horário, aí você vai dizer, a dica, o horário vai dizer, a dica para amanhã, aí você vai dar a dica, vai ser questão de 3, 4 minutinhos, só dica, você vai dar a dica e nós jogamos ao vivo pela imagem TV, no Face, e o pessoal, vamos atingir mais pessoas, acho que vai ficar legal assim, né? Acho que vai ficar legal, vai ficar legal. Vamos gravar assim, um minutinho, né, Lovir? Um minutinho, a dica do dia é, 21 dias seguidos agora, que nós vamos passar dicas de hábitos saudáveis, de prevenção do câncer. É, porque assim, V, 90% das causas do câncer, o câncer, de onde é que vem o câncer? Por que que eu tenho câncer? Por que que meu pai teve câncer? Por que que meu avô teve câncer? São fatores ambientais, então é o meio externo que vai nos influenciando com o próprio envelhecimento, então fatores agressivos do meio ambiente, que vão gerar a mutação celular, que vai fazer com que algum órgão do nosso corpo desenvolva uma célula cancerosa, sabe? Apenas 10% dos diagnósticos de câncer é herdado de pai e filho, é herdado de pai e filho, só 10% do Lovir. 90% é o meio ambiente, então se a gente consegue desde cedo, desde a nossa juventude, praticar hábitos de vida mais saudáveis, é melhor para todo mundo, né, Lovir? Com certeza. Já, 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 já melhora muito. Tem mais comentários aqui. O Daniel Silveira, o Daniel Silveira, um repórter da Imagem TV, meu, Gurique, bom que você está acompanhando o programa. Boa, seu, Lovir. Parabéns pelo programa. Que bom que você está compartilhando aí, Daniel. O Luiz Walter Benítez aplaudindo aí. A Selma Vieira. Boa noite, doutora. Acho que ela escreveu doutor, mas deve ser doutora. Faltou o assim. Boa noite, Selma. E quer falar alguma coisa para isso? Pode falar. Então, estamos aqui à disposição, que vocês quiserem fazer perguntas ao vivo para a gente, e nesse mês de fevereiro, então, nós temos que ficar em alerta, não é que a gente está divulgando câncer, né, Lovir? Às vezes, às vezes, teve uma pessoa que perguntou, tá, mas para que dia para comemorar câncer? Não é dia para comemorar, gente. Tem dia para a gente falar mais sobre isso. Às vezes, a gente acha assim, ah, eu não vou falar sobre isso, senão vai chamar. Vai chamar por mim. O pessoal pensa assim ainda, né? Ainda pensa. Eu não vou nem falar. Eu não vou falar daquela doença lá. Não, nem vou falar. Deus, o pior! Fala-se, o pior! Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que é uma doença, o câncer é uma doença comum. No ano de 2020, Lovir, a gente teve mais de 600 mil novos casos de pacientes com câncer. No Brasil. No Brasil. 600 mil novos casos de pessoas que tiveram diagnóstico de câncer. É muita gente. E isso, gente, que a gente viveu um ano, é um ano de pandemia, onde as pessoas estão em casa sem diagnóstico de câncer. Com certeza, Lovir. Ah, é. A alerta que eu dou para vocês, não deixe de ir ao seu médico com pandemia, com COVID, todas as instituições estão cuidando com uma biossegurança adequada para atender. Nós, no serviço público, de oncologia, no serviço privado, a gente não parou de trabalhar nem um dia, Lovir. Mas, teve dias que, às vezes, era para eu atender 20 pacientes, foi oito. Caramba! Faltavam os atendimentos públicos, gratuito. Eu ficava esperando o paciente, o paciente não ia. Então, Lovir, o que a gente imagina que tem muita gente em casa precisando de atendimento e está com medo de sair de casa? Então, assim, gente, vocês colocando máscara, mantendo o distanciamento, chega no hospital ou na clínica, passa álcool em gel, não pega COVID assim, gente. Não pega. Bom, chegamos ao final do primeiro programa. Semana que vem, você acompanha o segundo programa com a doutora Maite. Até lá, então, pessoal. O Navegador Apresentação Lovir José Lovir José Lovir José